Olá pessoal mais uma vez eu vou estar aqui vou fazer um unboxing e review dessas meninas que me pegaram de um jeito que é as Glitter Girls só que é bem diferente e é uma edição nova e embalagem nova aqui eu vou começar aqui mostrando as páginas Facebook e Instagram para vocês seguirem conhecer um pouco delas a caixa é assim gente toda fechada e não tem um visor para ver o boneca ele visou da frente e aqui tem aquelas flores né que é da caixa tradicional aquela caixa antiga E aqui né como sempre em alto relevo glitter E aí como eu já falei eu vou repetir outra vez ela pertence a mesma empresa que faz as bonecas O Generation que são do estilo das American Girls e é essa menina aqui essa coisa linda aqui que eu abri que se chama Milha né só elas são bonecas pousáveis assim como eu já falei em outros vídeos como Malika Shan aquela boneca japonês é muito popular entendeu ela não tem as dobradiças ela tem uma como fosse um arame por dentro né que faz que mexer um pouco corpo as pernas os braços abrir um pouco mais os braços a cabeça ela move um pouco o cabelo é espetacular a roupa também é muito boa é maravilhosa a a roupa como eu falei que vem muitos kits e sem muito papo deixa aqui e as outras né da coleção coleção nova e agora eu vou abrir a caixa para vocês ok pronto gente aqui eu abri a caixa que ela tem é formato aqui de abrir né deixa mais seguro e elas vem aqui embalada também dentro de plástico também que deixa mais segura a boneca e agora eu vou tirar ela eu vou mostrar assim ver pelas costas quebrar entendeu naqueles suspensos e ela é muito linda muito linda quando eu vi me apaixonei e olha o rostinho velho aqui ó e aí e aí e nós estamos com as ruas aí como sempre aqueles lá se vem lá assim né e na cabeça dela que não dá a anjo sempre vem ela vem com esse vestido Com esse bordadozinho aqui colorido E Com esse leg lindo E essa sandalinha Que lembra aquela marca famosa De sandália E tem um cheirinho gostoso Aqui não precisa nem falar o nome, né? Então vamos lá, vou tirar ela do plástico E mostrar ela melhor pra vocês Olha gente, que linda A sandalinha delas Dela Como eu falei, lembra aquelas Marca famosa, né? Que abre aqui E elas vêm muito assim, kit A gente compra os kits separados de roupas Que vem com sapatos Tênis com LED É muito legal, muito interessante Aqui o leg dela Tem esse símbolo Essa mãozinha aqui Metalizado Cor de prata E tem esse vestidinho aqui por trás Assim por baixo Tem essa saia aqui Aquele branco Tipo glitter furtacor, né? Que chama É, acho que assim que chama Porta cor E esse vestidinho aqui Com esses detalhezinhos de babado E aqui o bordado Falei, né? No sorriso E o rostinho dela, gente É maravilhosa Essa milha É maravilhosa, linda Os olhos dela Os olhos dela são verdes Verde, azul Não sei, gente, porque a câmera não ajuda É verde Olhos verdes Que laço na cabeça dela Olha que lindo Detalhe maravilhoso Como fosse um chatom Com um líquido dentro E aquelas estrelinhas E glitter Gente, é muito detalhista Muito legal mesmo Muito linda é ela Aqui por trás Cabelinho dela Vem com essa trança Aqui Essas duas tranças, né? E aqui que prende o O arranjo do cabelo dela E na verdade Eu tava observando Você tira isso aqui E coloca esse elástico Aqui na cabeça Em torno da cabeça dela Né? Mas por enquanto Eu não vou fazer isso E Gente, ela é Muito bonita Muito bonita mesmo Como eu falei Ela pousava E vem com mais Com essa proteção Aqui nos braços Eu vou puxar aqui Pra ver se eu consigo Porque eu tô filmando aqui Isso Conseguei Vou tirar aqui da outra também E uma coisa interessante Também que eu vi Aqui na embalagem Eu achava Que eu teria que rasgar Essa parte aqui É o elástico Que tem, gente Eu achei que fosse Como se fosse uma costura Ou plástico Ou prensado Não sei É o elástico Que tem aqui Aí se eu quiser Voltar pra caixa de novo Eu coloco Pronto, né? Porque eu sou Aquela tipo de pessoa Que odeia pó Nas minhas coisas Nas bonecas Essas coisas Bem, gente Como eu já falei Elas são pousáveis Né? Dá pra abrir mais Os bracinhos dela Vamos estar aqui Assim As perninhas também A cabeça dela Dá uma leve inclinação Aqui Leve inclinada E essa é a Emilia, gente Ela é muito linda mesmo Aqui o leg dela Né? E o corpo dela É um plástico Bem rígido E o resto do corpo É um Um vinil Bem macio Quase como se fosse um silicone O rosto dela Também é um vinil Bem rígido E E ela tem Eu vou até medir aqui Pra tirar dúvida mesmo Vou medir aqui Ela tem Gente, ela tem Trinta e sete Centímetros É isso mesmo Trinta e sete Centímetros Trinta e seis Isso Trinta e seis centímetros Eu achava que era trinta e oito Me enganei Ela é perfeita Né? Ela tem essa articulação aqui Como eu já mostrei pra vocês Nas outras Ó Que lindo Gente, a cachorra É assim mesmo Tem também as articulações Nas perninhas Aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Ó Então é aquela coisa Você faz Você cria Você cria As fotos Você vê É muito legal Gente Eu gosto de brinquedos Assim Eu não gosto dessas Bonecas duras Assim Eu gosto de bonecas Pousáveis Bonecas que Tem articulação E quando E quando eu vejo Bonecas assim Desse estilo Eu me lembro Das barbas antigas Da estrela Que tinham Essas Esse tipo De articulação Entendeu? Nos braços A perna É aquela Articulação Assim Que vai até Um limite Mas os bracinhos Era assim A boneca da Angélica Também Da época Era também assim E é muito legal Voltar esse tipo De boneca Assim Com essa articulação Por dentro Né Que fica muito Eu acho Muito mais interessante Muito mais bonito Muito mais famoso Então gente Essa é a Emília Mais um Glitter Gal Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E Até a próxima Tchau 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 Tchau